Bom, basicamente hoje estaria aprendendo uma língua do qual deu a origem da nossa e de várias outras Só que hoje em dia é meio inútil usar Ou seja, tu já deve saber do que eu tô falando, se você já estudou história ou não é burro Latim, então né, bora aprender latim né, porque, oh my god, aprendendo latim pela primeira vez, exato Ah, nossa velho, vir poella femina, ah, essa daqui faz sentido Fui, cuelha, cuelha, cuelha son, son Boy, cuelha, cuelha son I am a boy. Femina. Soumphania. I am a woman. Ego som weir. Ego. 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 I am. Ego. 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 Eu sou muito bom. Ai ai. Bora lá galera. Temos que apoiar o pedreiro e o cantor de kpop que deve estar aparecendo aqui no canto. Ah, não sei o título, não é? Não, menina não, é mulher, a menina está dormindo, não, a menina, oh meu, você é muito burro, não, 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 não. . . . . . . . . . A gente vai se foda... Um NURB? É, faz sentido porque é tipo... Seria tipo algo tipo... NURB? É. Que é isso? Que é isso? Ah. Um NURB. Quem é isso? Isso é Marcos. Isso é Marcos. Isso é Marcos. Isso é Marcos. Isso é Ea. Quem é isso? É. Ea. 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 Ea? Eu... Estou... Estou rindo a sua... Estou... Estou... Estou rindo a sua vitória... Estou... Estou a suaיתinha... Soitou... Estou a sua netica. só? até a unidade 14? porra, potente, hein? ah velho, dá pra fazer esse troço aqui bem facinho inteira, né? tá, tá, tá SOROR 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 . 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 .tchauzinho. . . A CIDADE NO BRASIL